Hoje foi muito divertido, eu lancei um vídeo da MT-03 e é engraçado como tem gente que tem MT-03 e leva de boa, é engraçado porque como tem gente que é seguro de si, proprietários de MT-03 que são seguros de si, que sabem que tem uma boa moto, uma moto que não quebra, uma moto bem construída e também sabem que são donos de posto. Sabem disso, tem consciência plena que tem uma moto que é uma bosta, eles são sócios do dono do posto, eles já falam com o cara da, o gasolineiro, como é o nome? Frentista, eles já falam com o frentista e aí o frentista já conhece ele pelo nome, e aí fulano, vai encher o tanque? E essa galera é espirituosa, aqui em Salvador tem uma turma de MT-03 que me fala comigo de boa na rua, e aí Chicão, só dono de posto? Gente, essa é a essência, porque eu não acho a moto ruim, ruim assim, é uma porcaria, é mal construída, e aí essas pessoas elas sabem o que eu penso da moto, mas eu nunca indico essa moto, por quê? Porque é a falência de um ser humano, é a falência de um brasileiro, mas para as pessoas que querem a moto para se divertir, e somente e só para isso, principalmente pessoas que moram perto do trabalho, que querem se deslocar, tipo, pertinho, tem gente que compra MT-03, que é home office, trabalha home office, home officer, se desloca 3km, 5km, pertinho, vai duas vezes por semana no trabalho, está tudo certo, já teve um monte de gente aqui, eu indiquei, também me perguntaram, a moto é ruim, é mal construída? Não, ela é bem construída, ela é bem feita, ela não quebra, não dá dor de cabeça, mas tem gente que quer uma moto dessa para o uso diário, para ir para o trabalho, pegar engarrafamento, uso severo, vai para a falência, por isso que vocês veem, gente, contra fatos, não há argumento, não há argumentos, não tem, é simplesmente o viés de confirmação de proprietário emocionado que foge da realidade, e esse foi o título do vídeo, e eu adoro, eu me divirto com os que se chateiam, com os que ficam nervosos arrancando os cabelos do Fufu, a pinça, bota o Fufu para a lua e fica lá, e se doem, que é uma minoria, e ficam nervosos, mas assim, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com os comentários, um monte de gente discordando de mim, vocês vão ver lá, um monte de gente discordando, mas me respeitando, um monte de gente brincando, fazendo os comentários, dizendo que eu não entendi o que o Pedro quis dizer, o Pedro comentou, deixou o ponto dele, dizendo que eu não entendi o ponto dele, tá tudo lá, gente, tá tudo lá, os comentários que concordam e os que discordam, estão todos lá, mas os comentários que não concordam com o meu ponto, que me respeitam como crítico de motos, estão lá, agora os comentários de gente que fala groselha, essas pessoas elas não sabem brincar, e aí são as pessoas que são os falidos, são os que querem o viés de confirmação, são os emocionados, esses são os emocionados, e aí infelizmente vocês não, agora tem lá gente que não concordou comigo e que respeitou o meu ponto, que você vê, ele notoriamente quer emocionado, tá emocionado, quer o viés de confirmação, comprou a moto, é o, sabe, doidinho, que quer comprar a moto para poder mostrar para a galera que tem uma moto bonita, porque a moto é bonita, é bonita, quer mostrar, pô, é o que pode, é tipo, é a realização do caboclo, mesmo que seja a falência dele, e é, é uma opala em duas rodas, gente, teve gente lá proprietário dizendo que faz 16km por litro, aí tem gente dizendo, a minha faz 20, velho, 20, faz uma BMW R1250, que tem motor com comando variável de válvula, é um mastodonte de 250 quilos, faz o mesmo que uma MT-03, é isso que eu tento mostrar para vocês, e, é, eu me divirto, porque, além de eu ganhar dinheiro com um vídeo assim, sim, eu faço um vídeo desse, mirando os trouxas, eu vou nos trouxas e os trouxas caem, é, dinheiro certo, plim, 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 e eu deixo esse povo mais irritado ainda, porque, ao invés deles entenderem o que eu estou dizendo, que a moto é boa, a moto é legal, mas não é moto para o dia a dia, é moto para brincar, a Yamaha, ela bota vocês na Arapuca, eu tenho uma playlist, não sei nem se tem playlist, né, mas eu tenho um monte de vídeo, o canto da sereia, os chorões, e aí os caras caem, velho, é só botar lá vídeo de MT-03, plim, 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 cai dinheiro na minha conta, pô, é certo, por quê? Porque tem um bando de emocionado que não entende o que eu digo, não entende, e querem um viés de confirmação, e aí eu volto, qual é o argumento, o fato, que não tem contra-argumentação de dono de MT-03 e R-3, que são emocionados? OLX, vai no OLX, faz o seguinte, eu convido a você, desafio você que está me assistindo, vai no OLX, OLX.com.br, bota MT-03, e bota assim, Brasil, veja lá a quantidade de motos à venda, eu garanto que no Brasil inteiro tem mais de 10 mil motos à venda, só no OLX, só no OLX. Tio Chico, isso é normal? Não, não é normal, é porque vende muito, é porque vende muito, e porque tem muita gente arrependida, porque não é uma moto prática, não é uma moto com custo benefício. Aí quando você vê o argumento de um proprietário emocionado, não estou dizendo que são todos, porque tem muitos, como eu disse, são espirituosos, sabem que estão comprando uma moto, que bebe, mas que vai trazer o quê? Diversão. A moto só serve para isso, essa moto, ela só serve para te divertir, da mesma forma que uma moto, uma Harley, uma moto de maior cilindrada, serve para quê? Para nada, só serve para te divertir. Dependendo da moto, você vai viajar. MT-03 dá para viajar? Dá, mas o consumo dela, numa viagem, é maior do que uma moto de média alta. E a gente está falando de uma moto de baixa cilindrada. Entendeu, gente? É isso que essas pessoas, do viés de confirmação e os emocionados, que são fora da realidade e que entendem essa moto como a única forma de alcançar uma moto legal na cabecinha deles. Eles se prendem a isso, são os famosos fanboys, eles se prendem a isso a todo custo. Então, quem falar um pouquinho mal da motinha deles, eles, o cabelo do Fufu fica teso e aí tem que arrancar com pinça, porque eles ficam nervosos. Entendeu? E aí vai lá no LX, vocês vão ver. Gente, comparando, aí o argumento desses malucos, repito, não são todos, mas são os doidos, os doidinhos da MT-03. Bota a R3 junto. Aí o argumento dos caras, eu tenho Astra, o meu Astra faz 10 por litro. Então, se a MT-03 faz 16, 20, tá tudo certo. Aí o cara compara um carro que pesa uma tonelada, no mínimo, com uma moto que pesa 200 quilos. Menos de 200 quilos. Como é que dá pra fazer uma comparação? É um fugitivo da escola. É um semi-analfabeto. Não dá pra conversar com um maluco. Pega um maluco de rua. É um dono de MT-03 que faz a comparação. Não todos, mas esse maluco de rua. Pega o doidinho da rua. Conversa com ele, ele vai dizer... É o mesmo, velho. Fala com um dono de MT-03, maluco, que compara um Astra com MT-03. Ou um carro qualquer, de uma tonelada, ou uma tonelada e meia, 2.0. Ele compara com MT-03. Ó, é doido, velho. Qual é o... A relação peso-potência de uma MT-03 comparada a um carro de uma tonelada e meia. Ou de uma tonelada. 42 cavalos e um carro. Um carro que tem não sei quantos quilos de torque, não sei quantos cavalos pra uma moto que tem X quilos de torque e 42 cavalos. Por isso que eu tô dizendo, gente, eu me divirto com esses vídeos. É o tipo de... Aí teve um cara que decifrou a charada. Pô, Chico Sepúlveda, ele ganha dinheiro com esses vídeos. É óbvio. E eu vou continuar fazendo um monte de vídeo. Enquanto tiver cavalo, São Jorge não fica a pé. Enquanto tiver cavalo pra, sei lá, que são donos de MT-03, os doidinhos. Entendeu? São Jorge não fica a pé, não. E eu vou continuar ganhando dinheiro, lucrando horrores há anos. e isso aqui vai ser mais um corte. Eu vou criar um título. Show de bola. E os trouxas vêm pra cá. Vocês vão ver o comentário aqui. MT-03 é Opala em duas rodas. É um Opala em duas rodas. Uma moto que não tem sentido. A não ser diversão. Quer comprar MT-03? Você quer usar pra quê? Pra se deslocar pro trabalho todo dia? Trabalha longe? Vai pegar muito trânsito? Não vá, que é barril, irmão. Ah, mas quer economia? Vai de bicicleta. Novamente, é o brasileiro ignorante, fugitivo da escola. Quem vem com esse argumento? Você vê. Tem um monte de argumento desse. O meu Astra faz 10 por litro. A MT-03 faz 16, faz 20. Tá show. Aí o outro fala assim, quer economia? Vai de pop. Quer economia? Vai de bicicleta. Mais um. Provavelmente um merda desse. Não tem nem dinheiro pra comprar uma moto. Fala isso. Não tem nem moto. Não tem nem MT-03. Não tem nem uma moto. Pra poder falar alguma coisa. A maioria dessas pessoas, ou tem um MT-03, e aí o outro bota assim, outro argumento. É invejoso. É igual o dono do CG quando fala, fala mal da CG porque tem inveja. Aí eu respondi, não pra ter esse vídeo, né? Outro vídeo, porque tem uns doidos da CG também, né? Motor de plástico. Aí o cara falou pra mim. Disse assim, ele fala mal da CG porque ele tem inveja. Pô, inveja, velho. É sério que eu tenho inveja da CG? Putz. Eu não tenho inveja, não. Eu não tenho inveja de ninguém, cara. Juro. Eu podia ter uma moto qualquer. Uma moto de 125 cilindradas. Eu juro. Eu não tenho inveja. Eu não tenho inveja. Eu olho pra minha grama. Então assim, não tô... Isso não é um desabafo, não é nada disso. É pra ganhar dinheiro que eu tô fazendo. Eu vou fazer um corte pra ganhar mais dinheiro. Porque teve um caboclo que decifrou. Mas eu adoro fazer vídeo da MT-03 porque, primeiro, me traz muito dinheiro. Um vídeo de MT-03 me traz uma bela de uma grana no mês. Os cavalos, eles continuam comentando e se chateando. E você que tem MT-03, que comprou sabendo que é um Opala em duas rodas. Que é uma moto que leva muitos à falência. Tá aí no LX, um monte de gente que compra. Moto com menos de um ano sendo vendida. Ou moto arrestada. Moto com dívida. Moto que tá devendo no banco. Por quê? Porque os caboclo não tem dinheiro. Porque é o cara que sai de um FZ-25. E ele vê um preço convidativo. No MT-03 ele fala. Pô, é o momento de brilhar. Eu vou pegar uma motão. Só que ele não tem condição de manter. Gasolina, que é o que mais gasta. É gasolina, galera. Gente, gasolina tá mais de seis reais em alguns lugares. Não caio nessa conversa dos trouxas que ficam dizendo. Ah, economia, vai pra... Esses caras são os mais ferrados. Tá lá no cheque especial, se tem cheque especial. Tá no cartão de crédito, se tem cartão de crédito. Ou pede dinheiro pra mãe pagar. Por isso que tem a música da MT-03. Daqui. Que eu, infelizmente, não tenho aqui agora. Que é dom de imposto. Minha mãe paga meu cartão. Que eu faça zoeira. Eu já encontrei dono de MT-03 que falou brincando. Eu sou dono de MT-03. Eu digo, tá tudo certo, gente. Caia na brincadeira. Se você se chatear, sabe quando o apelido pega? É quando o caboclo se chateia. Então, levem isso na valsa. Levem na brincadeira. Admitam que vocês são donos de imposto. Da mesma forma que, quando eu tive as minhas primeiras Royal, muita gente ficou me esculhambando. Da mesma forma que gente fica me esculhambando porque eu tenho algumas motos. Ah, você fala mal de tal moto, mas tem tal moto. Eu digo, eu não me importo. Eu não me importo. Porque faz parte do jogo. Se você é menino criado com vó e alguém falou mal de você, brigou com você e você sai correndo pra saia da vovó, não desce pro play, velho. Não vai pra rua. Entendeu? Você é menino criado com vó, você que é dono de MT-03, que fica chateadinho quando fala mal da sua moto. Você é menino criado com vó, pô. Aprende a descer pra rua e brincar com as crianças da rua, do play. Vai tomar cascudo, vai ser zoado. Depois volta, pô. Volta pra casa. Tá tudo certo. Eu sou dos anos 80, pô. Nos anos 80 era assim. Se você não soubesse brincar na rua, você chegava apanhado em casa, você apanhava mais ainda. Da mãe ou do pai. Então, provavelmente, você é de uma geração de fresco. Tio Chico, você não pode falar isso. Posso? Posso, porque eu aprendi assim. Eu só acho que... Eu tô falando pra adultos aqui. Eu não tô falando pra criança. Tô falando pra um monte de adulto. Um monte de adulto fresco, sensível demais. Então, ó. Pessoal da MT-03, que é sensível. Acorda pra vida. Larga de ser emocionado. Fora da realidade. A moto, ela tem 200 quilos pra baixo. Menos de 200 quilos. Tem 42 cavalos. Não se compara com o carro. Ela consome muito. Isso é o que mais encarece na moto. Não. Quem quer comprar moto, quem acha que é beberrona, não anda de pop ou vai de bicicleta, porque gasolina é cara. Quem tem uma moto de, sei lá, 600 cilindradas, mil e não sei quantas cilindradas, economiza mais dinheiro do que você, trouxa. Quem compra uma moto de 600, 700, 1.200, 1.600 cilindradas, tá economizando mais do que você, porque você é um emocionado. Agora, se você tem MT-03, tá satisfeito, entende isso, tá com o bolso preparado pra isso e sabe que a moto é uma moto pra brincar, tá tudo certo, curta a sua moto, a moto é bem construída, ela não dá dor de cabeça. Ela dá prejuízo pra quem usa no uso severo, dia a dia. Fechou? Então é isso. Aos emocionados, rasguem, entendeu? E arranquem os pelos do fufu, entendeu? Enfiem o dedo no nariz e rodem. Eu tô de boa. Sou o destrutor dos sonhos, inconveniente e escondido. Você não gosta de ouvir isso, busca outro lugar, mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe, a verdade vai chocar. Fica comigo! A granada nos seus sonhos, prestou atenção, o pino vai soltar. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. O privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar. Aquela noite do Paquistão, vai chegar. Uma noite feita dos micos do Ibalaia, você vai esperar. Prometo a uma noite feita dos micos do Ibalaia, você vai ter aqui, mas não tem. Desculpa e sentirei sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente não sou seu amigo, você pode não gostar de mim. Mas você está sempre aqui comigo. Desculpa e sentirei sua ilusão. Desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Bibilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar. Aquela moto do Paquistão, vai chegar. Moto feita dos micos do Ibalaia, você vai esperar. Chega a sorteio. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo. E aí E aí